Música Sustentabilidade é um conceito que se tornou preocupação global e um diferencial competitivo no mundo dos negócios. Além de preservar o meio ambiente, a sustentabilidade empresarial é capaz de reduzir os custos de produção e valorizar a imagem de uma empresa junto aos seus consumidores. Vamos ver como isso funciona? Exemplos que nós temos trabalhado com salão de beleza, com padarias, então a gente está conseguindo reduzir esse custo, principalmente fazendo a eficiência energética nas empresas, a gente consegue de 10% a 20% de redução na conta de energia. Você pode também fazer um trabalho de captação de água, reutilizar essa água, reaproveitar o resíduo, fazer uma compostagem também de um lixo orgânico, isso tudo é possível, então são dados que são realizados e são reais. Algumas empresas têm investido em implementar práticas sustentáveis com a intenção de economizar e garantir um futuro com menos impacto ambiental para o planeta. É o caso da padaria Capibaribe, que fica no bairro de Cajueiro, no Recife, que contou com consultoria do SEBRAE. Tivemos mais controle até mesmo da nossa produção, tivemos um controle maior também no desperdício e acima de tudo a economia, onde a gente pôde observar também a economia da energia elétrica. A franquia do restaurante Julieto, em boa viagem, também aderiu à sustentabilidade empresarial para fazer a diferença. A gente acredita que qualquer empresa que venha para permanecer, que venha para perdurar, ela precisa se preocupar que o entorno permaneça, ela precisa se preocupar que a comunidade ao redor se sustente.